A CIDADE NO BRASIL Assim como o próprio nome já diz, a festa única é algo inusitado, exclusivo em cada detalhe. Faz com que o ambiente torne sofisticado, com muita energia positiva e música boa. Primeiro eu gostaria de parabenizá-los por essa festa fantástica, está muito boa mesmo. Eu fiquei louco quando eu cheguei aqui. E eu queria perguntar, como foi montar essa festa? Essa festa, cinco anos atrás, eu estava vindo morar em Campo Grande e convidei o pessoal do garagem para entrar na parceria com a gente. Que são um pessoal fantástico, fazem festas excelentes. E eles toparam, aí foi uma festa pequena o primeiro ano, o pessoal de fora já veio prestigiar. Cada ano foi crescendo e estamos no quinto ano, estamos super satisfeitos. O pessoal veio em peso de todo lugar do Brasil. A equipe do garagem sempre esteve sintonizada com os DJs que têm tocado no mundo inteiro. Quando vocês selecionaram e por que essa banca de DJs de hoje, incluindo o francês? Então, a gente sempre foca no house music. E numa música mais comercial, mais cantada. E o Meet & Jay, que é o francês, é um cara excelente. E cada ano a gente vai trazer uma atração diferente. Inclusive, todo ano a gente quer trazer uma atração internacional também. Para a realização de um evento como esse, a festa contou com o apoio de algumas empresas que a brilhantaram à noite. A festa está espetacular. Assim, a organização tem melhorado a cada ano. O meu stand está... Eu não canso de receber elogios. E eu acho que é uma movimentação no Brasil inteiro. Cada dia você escuta. Vem gente de Curitiba, Três Lagoas, Cuiabá. Enfim, o Brasil inteiro se movimenta. Então, eu acho que isso é muito importante. É muito legal. Nós estamos aqui com o DJ Mitch. O DJ francês que veio especialmente para a noite de hoje. Mitch, o que você preparou para nós hoje? Algo especial. Bem, é sempre especial. Mas, eu não planejava algo. Eu só vou olhar para a população e eu sei que eu vou jogar sexy para a população. Para as mulheres. O nome da festa é único. Você acha que a festa é realmente único? Eu acho que sim. O que eu vejo agora, sim. Como eu digo, tem uma energia especial. A festa está muito boa, muito animada. A galera está bonita, muito bem produzida. E eu não pude deixar de fazer o mesmo. Fui na Calvin Klein e comprei uma roupa especialmente para hoje. E fiquei impressionado com a nova coleção outono e inverno 2010 da Calvin Klein. Porque em uma festa como essa, Moda e Bom Gosto é Única. Agora vamos curtir. Inês, é a primeira vez que você vem na Única? Minha primeira vez e estou surpresa com tudo que eu estou vendo por aqui. O que chamou a atenção para você vir nessa edição especial? Bom, as edições anteriores sempre falam por si, né? Pelo sucesso, pela organização, por tudo de melhor que eles colocam nessa festa. Então, não poderia perder essa edição única. Superou as expectativas e esse ano realmente é a forma do comum. É o metro quadrado mais bonito de Campo Grande. Pela produção, está excelente. A festa está a 10. É isso aí que a gente quer para Campo Grande. que a gente quer para Campo Grande. Transcrição e Legendas Pedro Negri